A gente vai mostrar imagens lindas, inspiradoras, né? Da exposição Olhares que Inspiram. A mostra é o resultado de um trabalho desenvolvido por crianças e adolescentes da Casa Durval Paiva e está em cartaz num shopping aqui em Natal, olha só. Foi em um dos momentos mais complicados na vida da Maria Luísa que ela encontrou na arte a inspiração que precisava para seguir firme, um tratamento difícil. Em julho do ano passado, ela descobriu um tumor na parede abdominal, passou por cirurgia e teve que encarar uma nova realidade. Foi um momento meio difícil, que é onde eu parei de estudar, trabalhar, como alguém conhece lá na minha cidade, minha mãe é dona de um salão, eu trabalhava com ela e estudava, conciliava os dois. E tive que parar, foi bem difícil porque tive que parar de trabalhar, de estudar, para se dedicar à saúde. Tive todo o apoio da casa, nutricionista, psicólogo, pedagogia, nutrição, tudo. Foi com apoio da Casa Durval Paiva que ela e outras crianças e adolescentes em tratamento onco-hematológicos puderam vivenciar uma experiência única, com oficinas de fotografia e poesia. Cada um deles recebeu a missão de registrar os principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte, de acordo com cada realidade. O resultado deste projeto está na exposição fotográfica, Olhares que Inspiram. Foi uma experiência nova, eu me sinto até muito orgulhosa por estar fazendo parte do projeto, porque não é todo mundo que tem a oportunidade que a gente está tendo. Nós tivemos a primeira ideia pensando em levar os nossos meninos para conhecer o forte, os principais pontos históricos da cidade de Natal, quando nós escrevemos esse projeto. Ele foi feito com a Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, na Fundação José Augusto, e tivemos o financiamento do Instituto Neo Energia. E aí nós recebemos esse recurso no período de pandemia, e precisamos mudar a metodologia do trabalho. Então, nesse período, a gente mudou tudo, e aí pensou em eles poderem trazer para a gente a história do município onde eles moram. Então, os pontos históricos da cidade onde eles residem. A ideia de expor este trabalho é para que as pessoas apreciem uma paisagem simples, mas que traz muitos significados, que muitas vezes acaba passando despercebida. Conta um pouquinho da sua foto, né? Por que você escolheu o Triunfo, o Arco do Triunfo lá de Caicó? O Arco do Triunfo lá de Caicó é um ponto turístico de lá, onde tem festa, onde fica a Ilha de Santana. É um Arco do Triunfo direcionado para a igreja, onde fica. E cada pessoa que vai lá faz um pedido lá debaixo do Arco do Triunfo, e é onde tiram muitas fotos. E lá, por ser um ponto turístico, é um dos mais bonitos que tem lá, é o Arco do Triunfo de Caicó. A exposição Olhares que Inspiram está aberta ao público até o dia 15 de julho, no segundo piso do Partagem Norte Shopping, na Zona Norte de Natal. E aí, quem não puder vir aqui visitar, pode visitar na Casa do Valpaiva, que a gente vai estar lá para poder receber vocês. Até o dia 15 de julho, essa exposição fica lá no Partagem Norte Shopping, na Zona Norte. E aí, quem não puder vir aqui?